Olá pessoal, tudo bem? Estou fazendo esse vídeo para dizer que voltei. E vou explicar para vocês o motivo do meu sumiço nessas últimas semanas. Com participação especial do Miguel. Fala oi. Oi pessoal, eu voltei. Eu voltei. Então, um dos motivos é que o Miguel, ele passou a tomar café da manhã e café da tarde. A ter que diminuir as mamadas do dia, né? As mamadeiras do dia. Então, isso mudou todo aqui o meu planejamento, né? Mudou todos os meus cronogramas. Eu tive que me adaptar a uma nova rotina alimentar dele. O Miguel não é uma criança que o que você coloca na frente, ele já come, bonitinho, não. Às vezes oferece, ele não quer. Então, eu tenho que oferecer depois de meia hora, ficar insistindo com outras coisas. Às vezes o que oferece também, ele rejeita o gosto. Daí eu tenho que mudar, né? Substituir. Por conta de estar diminuindo mesmo as mamadas, que ele fez um aninho. E estar acrescentando essas outras coisas no paladar dele. Isso requer muito tempo. Eu não estava tendo tempo de editar vídeo. Gravar eu até que gravei, mas editar eu não estava conseguindo. Por conta que eu fico praticamente o dia inteiro por conta do Miguel mesmo. Nessa questão de alimentar ele, dos cuidados com ele. O outro motivo é que ele acabou também ficando resfriado. Ele ficou mais de uma semana resfriado. Então, eu tinha que fazer inalação, passar soro a todo instante. Então, juntou, né? Juntou tudo isso. E eu ainda estou me adaptando a essa nova rotina alimentar dele. Mas agora eu acho que já está um pouco mais equilibrado, né? Já está um pouco mais organizado, né? Vamos dizer dessa forma. E agora eu voltei. Eu garanto que pelo menos um vídeo na semana vai ter, né? O meu objetivo é postar três vídeos na semana. Mas pelo menos um até eu conseguir realmente me organizar direitinho para estar conseguindo fazer dessa forma. O que eu vou postar após esse daqui vai ser o do aniversário dele de um aninho, tá? Espero que vocês gostem. Quem chegou aí e não se inscreveu, se inscreva no canal. Ative o sininho de notificações. Um grande beijo. Deus abençoe. E até o próximo vídeo. Tchau! Eu estava com saudade, né, filho? Você também estava com saudade? Tchau, gente! Tchau! Tchau! Tchau!